Na diagonal oposta da lateral, venha brother, aqui ó, aqui ó, na perpendicular central da lateral, aqui ó, venha pose meu pássaro, um real na boa e vocês, uuuh, Alex Maximus, beleza, vai quebrar tudo hoje ou não vai? Com certeza, você é o cara do verão, brother, a música do verão, todo mundo já sabe, brother, que é legal, sim, 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 não, 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 sim, não, 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 não O jeito das mulheres Você respondeu o sim ou o não Forl resolução Doutor é com a mão Sim 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 Agacha com o dedo no chão 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 Agacha com o dedo no chão, mano Agacha com o dedo no chão Olha o sim Sim, 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 sim Obrigado.